Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim desse jeito, o nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim desse jeito, o nosso amor acontece Amor vampiro, me deixando louco Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Quando eu chego em casa Com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode por a mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer Com paciência Antes de dormir Entrei no meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Para fazer a minha noite Mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou Taironão Doméstica Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica Doméstica O Brasil inteiro ama você Filmar Ferreira Divulgações Com potência Doutor Cantinhos Antes de dormir Antes de dormir Entrei no meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Para fazer a minha noite Mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou Taironão Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica Doméstica O Brasil inteiro ama você Viu Vilmar Ferreira Divulgações O potência Doutor Cantinhos Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Vilmar Ferreira Divulgações O potência Doutor Cantinhos Tinha que ser agora Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Você foi embora Vai me fazer chorar Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocadinhos Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, por Deus Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Meu coração está em pedaço Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocadinhos Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Volte amor Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocadins Vou por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Por saudades Volte amor No último volume Eu sou do carro Um gole de cerveja É um cigarro, olha a perdida em altas madrugada Vou por aí, pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas, tô por aí Tô por aí, pra onde ir? Vilmar Ferreira, divulgações Opotência do Tocantins Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela nem aí Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Quero um beijo seu, vem sentir meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Ai, ai, amor, paga o preço que for Ai, ai, amor, paga o preço que for Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Madrugada vazia Rolo na cama tão fria O meu corpo quer o seu calor Quero sentir teu sabor Quero um beijo seu, vem sentir meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Quero um beijo seu, vem sentir meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Madrugada, eu tão sozinho Vem amor, me dá teu carinho Quero um beijo seu, vem sentir meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Quero um beijo seu, vem sentir meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Ai, 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 amor, paga o preço que for Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o alvo de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu tenho com ela o que não tive antes Agora me sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher eu estou apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da paixão Esse amor pra mim foi como uma flecha Que acertou em cheio o meu coração O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o alvo de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Numa simples novela Entre eu e ela Olha o que aconteceu Na cena principal Ela era a atriz E o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noites fria, solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera, verão E o meu coração E o meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega o cansaço Ao seu amor Com seu corpo suado Seus beijos molhados Que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Seus beijos que me apaixonou Numa simples novela Numa simples novela Entre eu e ela Olha o que aconteceu Na cena principal Ela era a atriz E o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noites frias, solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera, verão E o meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega o cansaço Ao seu amor O seu corpo molhado Seus beijos suado Que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela É amor de novela Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo Eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Pra o cara meu nome Pra mexer comigo Minha família todos protestam E se eu não presto que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu esforro no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo Eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Pra o cara meu nome Pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Perdoe meu grande amor Mais uma vez eu estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez você me encontra amargurado Estou apaixonado e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem o dono? O dono dele é Eu vim apanhar por você Eu não sei se você lembra do que eu disse aquele dia E você foi com ele e me deixou aqui sozinho E apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar a pedra que ele pôs no seu caminho Da boca que ele bate quantas vezes já beijei O corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor Eu não sei se estou errado e não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo um homem que bate em mulher Eu não sei quantas vezes eu fui traído nessa vida Mas ela tem o direito de escolher o que quiser Da boca que ele bate quantas vezes já beijei Do corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor Tairone quero saber de você Se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Zezito não fale nessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tairone eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Zezito estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amável Tairone quero saber de você Se você conseguiu esquecer Se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Tairone isso Tairone eu sei que a vida é sua Tairone eu sei que a vida é sua Eu não quero beber, por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer com coração em brasa Se alguém te perguntar por que estou embriagado Diga que é porque eu amo e não sou amado Bandida, que nesse mundo nunca teve uma bandida E nem sentiu o gosto de uma despedida Pois foi assim que comigo aconteceu Bandida, a mil mulheres dediquei falsos carinhos Talvez por isso hoje me encontro tão sozinho Tantas mulheres só a ti eu entreguei Bandida, você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse meu amor seja bem vindo Me fez feliz, me fez chorar e foi embora Bandida, me conte agora o que é que eu faço sem você Me mostra o jeito pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito pra você agora chora Bandida, você que eu amo e é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Foi se a velha que roubou o mel da flor Bandida, te amo tanto e me desce esse castigo Foi se o canalha eu fui tão confundido Pra o recompensa me deu um troféu de dor Bandida, você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse meu amor seja bem vindo Me fez feliz, me fez chorar e foi embora Bandida, me conte agora o que é que eu faço sem você Me mostra o jeito pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito pra você agora chora Bandida, você que eu amo e é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Foi se a velha que roubou o mel da flor Bandida, te amo tanto e me desce esse castigo Foi se o canalha eu fui tão confundido Pra o recompensa me deu um troféu de dor Bandida Música É noite, o carro está rugindo, parecendo fé Voando baixo em Campinas, na Via Ianguera Já estou vendo a luz, joalinda e doce ribeirão Todo iluminado, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faça a estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Feito biária chegando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Música Esses olhos inocentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um esteróide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Música Mas sei que valeu a pena tanta correria Música Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Música Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Pensa na lavada de swing, boi hein É Luciano Lopes Aumenta o som aí Sim, agora Música Música Ô Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração A dona do meu coração A dona do meu coração Só você me faz bem Só que estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando eu estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim Falando de amor É Luciano Lopes É Luciano Lopes Já falei que se é pra falar de amor A gente fala mesmo Ô Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim Viu, Mar Ferreira, divulgações O moral de Tocantins A S Gravações Essa moção de qualidade Simbora Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais! Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher é bandida, eu não sei o porquê Se foi eu sem querer, se você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher é bandida Se foi eu sem querer, se você se mudou da minha vida Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins É o caminho em Tocantins Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins É o caminho em Tocantins É o caminho em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins